Sempre fui daqui, eu já tive amor, Madri, Rio, Bahia, Síria, Brasília, São Paulo, Belô. Eu já fui daqui, moro de favor, pareço idiosincrático, sou mesmo anacrônico. Estamos aqui no estúdio Lontra, no Rio de Janeiro, e eu vim aqui para gravar meu novo disco, que vai se chamar Anacrônico. Ele é anacrônico por várias razões, as principais são porque nós optamos por um sistema, uma forma de gravação, que quase não se usa hoje em dia, que é quando todos os músicos tocam juntos. A minha é mesmo, né? É, é que tá ali, é só colar, tá bom. Só colar. Mas não, eu acho que aí tá mais, aí eu faço lá. Ah, tá. Aí tá bem picotadinho. Quer dizer, eu deixo a primeira, aí é isso, aí é a segunda, acho que fica legal, dá um, dá um, dá um, dá um. E ele também é anacrônico porque é a minha volta ao Rio de Janeiro, ao meu passado, uma cidade onde eu morei durante nove anos. Ô, João, quer dobrar aí o partido? No 15, o clique tá no 4, né? É, exatamente. Eu achei que agora era a hora de fazer um trabalho aqui, depois de muito tempo. Disco que tá produzido pelo meu querido amigo e irmão, o Romulo Gomes, tem a participação de grandes músicos brasileiros, alguns dos melhores. E eu tô muito feliz, quero que vocês conheçam esse trabalho. Olá, eu sou Romulo Gomes, batista. E tô aqui com muita felicidade, com muita honra, participando dessa gravação, desse disco antológico, que é o anacrônico do meu irmão, Gladstone Galiza. Tocando. É. Vai sentindo bem, mas é só pra você ficar à vontade que eu acho que todos esses caminhos vão ficar legais. Vão ficar legais, concordo, duro. A base, ela já tá bem, já tá pronto, eu vou gravar o violão, e aí a cara da base já tá aí. Já está, é. Tenho certeza que vocês vão adorar o trabalho lindo, maravilhoso, com toda a musicalidade, competência, esse gênio da música que é o Gladstone. Valeu. Passando aqui pra dizer que é uma honra, um prazer, uma alegria, mais uma vez participar desse projeto do nosso querido Gladstone Galiza. Bem animado, bem empolgado, né, muita música boa, muita música diferente, né, uma variedade de estilos muito grande, né, como é bem a marca da nossa velha MPB de qualidade, né, que ele representa tão bem. É isso. Gladstone Galiza, vida longa a você, meu garoto. A sua arte, a sua potência, o seu talento, que é enorme e maravilhoso. Falou? Beijo no teu coração, tamo junto. Valeu. Qual o que eu quiser? É. Isso. Bem, quero dizer que é uma honra e uma alegria muito grande participar do projeto do Gladstone Galiza. Eu sou muito fã dele há muitos anos. Não, não, não. É, seria a metade disso. Eu terminei ouvindo as músicas dele e adorei as canções dele. É complicado, ou simples, meu amor. E realmente é uma alegria muito grande participar do projeto dele. Era realmente uma coisa que estava faltando pra gente. Aconteceu essa chance e eu estou muito feliz de participar. Muito obrigado. E a Alex e tudo, hein? Eu confesso. Aqui temos ao mestre Glaston Galiza e ao mestre Andrés Galiza. Que rico. Guardo comigo o regalo que és tu. A imensa música do mestre Glaston Galiza, este artista que sigo e admiro desde hace muitos anos. E sua música me ajuda a conectar com minhas emoções, com minha voz. E, sem dúvida, eu acho que Glaston é um artista que é necessário neste planeta. E estou segura de que seu novo álbum vai ser um êxito e te vai encantar. O tempo manda, é o senhor de todos os destinos. Eu estou muito emocionado e sem palavras. Eu só tenho a dizer isso. Não há mais. Querido. Está bem. Suficiente. Não há mais. 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 Eu só tenho a dizer. Eu posso ter as menos. Eu posso ter a acceso a você e a menos a mais. Eu posso ter mais. Euฉ ней flavouraaa-me com ter maisЛje para me. Eu posso ter mais. Eu posso ter mais. Eu estou memero para o te.